O Isael Espíndola, ele preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre isso, sobre essa costelada que vai acontecer em prol do setor de hemodiálise do Hospital Auxiliadora. Isael? Esta máquina é a osmose. Ela é responsável pela purificação da água no tratamento de pessoas que estão realizando hemodiálise. No Hospital Auxiliadora fica dentro desta grande usinagem que purifica mais de mil litros de água. O nefrologista Renato Pontelli explica a importância deste equipamento para os pacientes em hemodiálise. A osmose é um aparelho bem moderno, um aparelho que filtra água e produz uma água ultra pura. Cada paciente que faz hemodiálise, ele entra em contato mais ou menos com 200 litros de água por sessão. Então tem que ser uma água extremamente pura. Essa máquina que nós estamos pleiteando, ela será levada para as terapias intensivas. Hoje o Hospital Auxiliadora conta com 20 leitos de terapia intensiva. E esses pacientes críticos, nós temos que realizar esse tratamento de purificação do sangue, ou seja, de filtração, que seria o serviço dos nossos rins, de uma forma muito dinâmica. A terapia intensiva tem pacientes muito graves. E a gente viu com o Covid a importância desses leitos de UTI, da importância do tratamento adequado desses pacientes. Sendo que o Hospital Auxiliadora enfrentou um regime de guerra, na qual a gente atendeu centenas, milhares de pessoas. E graças ao trabalho de todos os colaboradores do hospital, da administração, a gente conseguiu melhorar esse atendimento à população de Três Lagos. A terapia intensiva que o nefrologista cita é a UTI, a unidade de terapia intensiva. Atualmente, o Hospital Auxiliadora conta com apenas uma osmose móvel e é alugada. Um custo que o hospital quer terminar. A intenção do hospital é comprar dois equipamentos. Atualmente, o Hospital Auxiliadora conta com 20 leitos UTI e precisa de duas máquinas osmose para a realização da hemodiálise. O valor de cada máquina, 40 mil reais. Daí, a ideia de fazer a costelada para arrecadar este valor. A tradicional costelada promovida pelo Hospital Auxiliadora chega à sua quarta edição. O diretor do hospital, Marcos Caldeirão, explica que todos os eventos sociais é em prol a uma ação. A gente sempre tem um movimento em prol de alguma ação social dentro do hospital. Nas últimas costeladas que a gente realizou, que hoje é a nossa quarta costelada, na primeira a gente conseguiu comprar ar-condicionado para as unidades do SUS. Arrecadamos mais ou menos 70 mil reais. Então, colocamos os ar-condicionados nas unidades do SUS. Depois, nós começamos a trocar todo o parque de camas do hospital. Na segunda e na terceira costelada, compramos camas eletrônicas do hospital. Hoje, como são quase todas eletrônicas do hospital, evitando esforço dos pacientes, etc. E agora, nós estamos com um movimento de ajudar o serviço de hemodiálise, contemplando o serviço de hemodiálise com a nossa costelada, para adquirir a osmose reverso. O que é isso? São equipamentos portátil de tratamento da água, para infundir o tratamento do paciente, quando ele está no leito internado. Ainda de acordo com o diretor Marcos Caldeirão, estes eventos sociais sempre foram uma ação voluntária de todos os colaboradores e amigos do hospital. A nossa costelada sempre foi uma ação voluntária dos colaboradores do hospital e da sociedade, dos clubes de serviço e dos apoiadores. Para que aconteça a costelada, apoiadores médicos, funcionários, empresas, fornecedores, que juntam recursos para a gente conseguir os insumos da costelada. E nesses insumos da costelada, depois vem a venda do nosso convite, do nosso ingresso beneficente, que é, que a gente está vendendo hoje a R$ 80,00 para a sociedade e R$ 20,00 para o funcionário, o colaborador. A quarta edição da tradicional costelada do Hospital Auxiliadora acontece no dia 14 de agosto, isso mesmo, no Dia dos Pais. Está aí mais um bom motivo para se reunir com a família e ainda ajudar o hospital. A gente espera uma arrecadação de aproximadamente R$ 90,00 a R$ 100,00. É o que a gente já, na nossa tradicional costelada, e se Deus quiser, a gente quer fazer ela se tornar a maior costelada do estado do Mato Grosso do Sul, como em algumas regiões já tem, e trazer também, num dia importante, num dia de carinho, de aproximação com a família, que é o Dia dos Pais, trazer as famílias para almoçar conosco. Lá nesse dia a gente vai ter, junto da nossa costelada, vamos fazer a realização de bingo, a gente está conseguindo brindes também com as empresas, com o comércio local, para que a gente consiga fazer também um bingo antes da costelada, depois da costelada, e aí curtir um show que a gente também conseguiu, alguns cantores que vão fazer o nosso almoço, a nossa alegria do dia lá, na nossa costelada, que é dia 14, começa o nosso evento às 11 horas da manhã. Os ingressos estão sendo vendidos no próprio hospital pelo valor de R$ 80,00. Busquei ajudar o nosso hospital auxiliadora a realizar cada vez mais um sonho de trazer a condição solidária das irmãs salesianas para a sociedade através dos seus serviços, e a gente está aí trazendo cada vez mais qualidade para o hospital Nossa Senhora Aselhadora.